MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o predador de notícias Atenção Eu predador de notícias Mano Primeira coisa Se inscreva no canal Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Em todos os grupos de Whatsapp Facebook E qualquer rede social Compartilha com pai, primo, sobrinho Tio, avô, neto Desneto, todo mundo Só sei que você deve compartilhar o vídeo Com todo mundo Porque isso nos ajuda bastante Ok? E você também internauta Passa a deixar seus comentários Ou deixa like também Para nós vermos se o conteúdo Que nós estamos levando para vocês E de melhor qualidade Ok família? O que vocês acharam do novo look do predador de notícias? Vocês ficam falando que eu não tenho camisa Eu tenho camisa E aí família Eu quero sugerir também uma cena para vocês Uma coisa simples Uma coisa top Uma coisa Top, 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 top Tu queres saber por que o predador de notícias usa máscara? Tu queres saber por que o predador de notícias altera a voz em todos os vídeos? Tu queres saber isso? É simples Vamos ter a tua dúvida agora Vai na descrição do vídeo Tem lá o link do Instagram O link do Instagram do predador de notícias O link do Twitter do predador de notícias E o link do Instagram do canal MSTV A TV Que vocês sabem Chega até você E que não vos bajula Ok família? Então sem mais delonga Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo Músico e ativista brigadeiro despacotes Regressa ao seu país de origem Angola Dez anos depois Estando fora dele Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Mãe nega E a família Como eu disse no início do vídeo É isto mesmo Músico e ativista brigadeiro despacote Encontra-se em Angola E assim Foi a recepção dos fiéis seguidores Do líder revolucionário Brigadeiro Despacote Que esteve 10 anos fora de Angola Por causa das perseguições De alguns governantes E do artista Por causa da sua música Que visava despertar cidadãos Sobre o seu valor No seu próprio país Então família Vamos ver A chegada triunfal Do brigadeiro Despacote Mano Essa cena Tá me deixando muito feliz Sério 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 Muito feliz mesmo Tô muito feliz com isso Sabe E aí é uma coisa Assim Extremamente Extremamente rígida Tão a ver É uma cena Extremamente rígida Estou muito feliz com isso finances Tão a ver Têm 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 Tasman O que é isso? 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 O que é isso?